Olá, boa noite, está no ar ao vivo mais uma edição do ABP TV. Hoje falaremos sobre maconha e esquizofrenia. Para debater o assunto, recebemos o doutor Elson Azevedo, médico-psiquiatra associada titular da ABP, diretor técnico do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental da Universidade Federal de São Paulo. Também conosco, doutora Verônica Leite, médica-psiquiatra associada efetiva da ABP, docente do curso de medicina, mestranda em ciências da saúde e supervisora da Comissão de Residência Médica em Psiquiatria da Universidade Federal do Tocantins, diretora tesoureira do Núcleo de Psiquiatria do Tocantins, membro da Comissão de Emergências Psiquiátricas da ABP. Participe agora mesmo, mande a sua pergunta. Pelo YouTube, Facebook e Instagram, você pode enviar pelo espaço de comentários. Agora, vamos saber um pouco mais sobre o tema de hoje. É inegável que a maconha é uma das drogas ilícitas mais polêmicas atualmente. Embora cada vez mais pessoas têm tentado provar possíveis benefícios, vários estudos comprovam que a planta possui diversas substâncias prejudiciais que podem estar atreladas ao desenvolvimento de doenças mentais. Uma dessas doenças é a esquizofrenia, que acomete cerca de 23 milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. No ABP TV de hoje, vamos debater o tema maconha e esquizofrenia. E é a partir de agora! 20 horas e 32 minutos, estamos ao vivo. Quero começar a edição de hoje do ABP TV, agradecendo pela participação em nome da ABP e também do nosso presidente, doutor Antônio Geraldo, a presença aqui do doutor Elson Azevedo e também da doutora Verônica Leite. Muito obrigado pela participação de ambos. Deixa eu começar indo com o doutor Elson Azevedo. Doutor, para começar, eu queria saber se o uso de maconha pode propiciar o desenvolvimento da esquizofrenia. Boa noite. Boa noite. Eu agradeço em seu nome, agradeço toda a ABP pelo convite. E é um tema fundamental de ser discutido. A gente está num momento em que existe um grande lobby, um grande esforço orquestrado dos interesses financeiros, tentando passar a mensagem de que o uso de maconha não é prejudicial. E cabe a quem é da área da saúde, aos psiquiatras, aos pesquisadores, fornecerem uma informação baseada em dados para auxiliar a sociedade a fazer as escolhas mais acertadas. Então, entre os vários possíveis malefícios que podem adivinhar o uso de maconha, efetivamente está o aumento do risco de desenvolvimento de esquizofrenia. Veja que esquizofrenia é uma doença complexa. É uma doença que envolve diversos fatores, tem um grande componente genético a partir de uma influência de vários genes, uma herança que a gente chama poligênica, que não é um gene único causando, são vários genes, e também tem a influência de vários fatores ao longo do desenvolvimento. Então, quando a gente diz maconha causa a esquizofrenia, é difícil dizer numa doença complexa o que é a causa. Uma analogia interessante é como uma receita para fazer um bolo. Você vai usar farinha, usa o ovo, usa o açúcar, usa não sei o que. O que causou o ovo? Você precisa dos vários ingredientes. Mas, efetivamente, isso já está bastante estabelecido na literatura. O uso de maconha, pelo menos, dobra o risco de desenvolvimento de esquizofrenia. Isso é algo extremamente relevante. Mais relevante ainda quando você começa a perceber que, especialmente o uso de maconha abaixo dos 18 anos ou abaixo dos 25 anos, quando há um desenvolvimento cerebral mais completo, esse uso é ainda mais prejudicial. Então, a gente tem vários elementos aí contribuindo e a gente sabe que o uso de maconha frequentemente se inicia nessas fases. Até esse lobby acaba sendo mais forte na população jovem para a admissão do uso da maconha. Então, é algo que nós, psiquiatras, precisamos nos manifestar e fornecer essa perspectiva da saúde. Ok, doutor. Muito obrigado. Vamos, então, lá com a doutora Verônica. Doutora, queria que a senhora respondesse também inicialmente essa primeira questão. O que a senhora teria a complementar o doutor sobre se esse uso da maconha pode propiciar o desenvolvimento da esquizofrenia? Boa noite. Bom, primeiramente, obrigada pela BP pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu gosto muito desse projeto, de conversar com a população sobre diversos temas e informar, principalmente sobre esse tema que acaba sendo tão polêmico. O doutor Elson falou muita coisa. Eu acho que ele fez um resumo bastante interessante dos riscos que o uso da maconha pode ter, principalmente para iniciar quadros psicóticos. A maconha em si, ela não causa esquizofrenia, mas ela interage com fatores genéticos, com fatores ambientais pré-existentes que podem acabar fazendo com que desenvolva esse quadro de forma bastante precoce. É interessante uma questão que o doutor falou em relação ao lobby da maconha. E aí eu vi um estudo recente que o número de pessoas que acreditam que o uso regular da maconha seja prejudicial está diminuindo. Apesar da gente ter vários estudos que demonstram os seus riscos. As pessoas às vezes confundem um pouco a maconha de alguma outra substância que possa estar sendo estudada. Eu acho que a gente ainda vai discutir outras coisas, e o doutor já falou bastante. Eu acho que vamos deixar mais para as próximas perguntas, então. Ok, doutora, muito obrigado. Bom, maconha e esquizofrenia, esse é o tema de hoje. Você pode enviar a sua pergunta pelo espaço de comentários no YouTube, no Instagram, no Facebook, onde você estiver nos acompanhando. Assim como fez aqui o Wagner, que já fez uma questão para a gente. O Wagner Vieira, que está acompanhando a gente pelo Facebook. Vou direcionar essa pergunta para o doutor Elson. Doutor, o Wagner escreveu o seguinte. Boa noite. Como é configurado o diagnóstico diferencial do surto psicótico relativo, reativo, pelo uso da cannabis e o diagnóstico da esquizofrenia? No caso do surto psicótico induzido, pode haver cronicidade dos sintomas ou sintomas residuais depois do surto agudo? Essa é uma ótima pergunta, porque talvez um conceito básico para a gente entender é que, especialmente o THC, o tetraedocanabinol, ele é uma substância capaz de produzir experiências psicóticas. E o que são experiências psicóticas? São aquelas características mais comuns da esquizofrenia. Então, o THC é capaz, você pega voluntários saudáveis, injeta, faz uma injeção de THC, esses voluntários saudáveis vão ter experiências psicóticas. Ou seja, ouvir vozes, ter uma percepção alterada da realidade, como se estivesse sendo perseguido, alucinações auditivas, visuais, essas experiências de estranheza. Então, a gente sabe que a substância é capaz de fazer isso. E é um efeito dose dependente. Ou seja, quanto maior a dose, maior o efeito, o impacto na manifestação de sintomas psicóticos. Ou seja, as maconhas de hoje, que são muito elevadas em concentração de THC, elas chegam a ser 10 a 15 vezes uma concentração maior de THC do que a maconha da década de 70 ou da década de 80, essas maconhas vão tendo mais capacidade de induzir agudamente. Ou seja, a pessoa fuma e sob o efeito agudo daquela substância, ela vai manifestar sintomas psicóticos. A pergunta é essa, assim, como é que você diferencia esses sintomas psicóticos durante o uso, né, e o que a gente vai chamar de um aumento de risco para a esquizofrenia, uma cronificação desses sintomas? A diferença é o seguinte, o tempo em que o THC está no corpo ali, né, então você passou de um a dois dias da utilização, os sintomas que sobram, se isso persistir, e pelo tempo suficiente para a gente chamar de esquizofrenia, ou seja, pelo menos quatro semanas, e associado a outras características de esquizofrenia, o diagnóstico passa a ser o diagnóstico do transtorno psicótico primário. Então, essa é uma diferenciação interessante, mas basicamente o fio condutor é o tempo de ação direta biológica da substância induzindo sintomas psicóticos. É uma diferença entre o sintoma psicótico induzido pelo efeito agudo do remédio, e o que é o efeito do THC, e o que o THC vai produzir de alteração cerebral, e essa alteração cerebral misturada com fatores genéticos, com outros fatores de supristofrenia, vão produzir, vão eclodir o quadro dessa doença. Ok, doutor, muito obrigado. Vamos lá com a doutora Verônica. Doutora Verônica, a pergunta agora é da Sara Nicolelli. Ela acompanha a gente lá pelo YouTube e perguntou o seguinte, falando sobre esquizofrenia, o cérebro está em formação até 25 anos? Se até esta idade não manifestar nenhum episódio psicótico, o uso da maconha continua sendo prejudicial para desenvolver um quadro de transtorno mental? Boa noite, Sara, né? Então, sim, é claro que até antes dos 25 anos aumenta muito as chances, né? Em torno de quatro vezes o risco de desenvolver um quadro psicótico, uma esquizofrenia, mas isso não tira o risco, né? Diminui o risco com a idade, mas permanece o risco. Porque, inclusive, pessoas que usam cronicamente a maconha, a gente sabe que pode aumentar o risco de transtornos psicóticos em até seis vezes, né? Transtorno psicótico a gente acaba colocando esquizofrenia e outros transtornos que a gente sabe dentro da psiquiatria. Então, não, existe o risco sim. Talvez um pouco menor, mas existe. Ok, doutora, muito obrigado. Voltando, então, lá com o doutor Elson. Doutor Elson, mais uma pergunta do nosso Facebook, agora da Cláudia Piscitello. Ela perguntou por que pessoas tratam a maconha de forma natural. Dizem que faz menos mal que o cigarro. Como ouvir isso e como pensar em relação aos prejuízos da maconha? Eu só queria fazer um breve parênteses para voltar, para cumprimentar a Sara, que, se eu não me engano, é a Sara da ABR, da AMI, né? Associação das Mães de Portadores de Esquizofrenia. Então, um grande abraço. Alguém muito envolvido aí pela causa de melhorar a assistência aos portadores de esquizofrenia. Então, e a pergunta, né? Como é que você lida com isso, né? Maconha e tabaco, o que causa mais mal? Essa é uma discussão muito difícil, assim. Na minha visão, é a pergunta errada, né? A sociedade, ela vai fazendo as suas escolhas ao longo do tempo, né? E chegando agora, né? Com as escolhas aí dos nossos antepassados, das pessoas que contribuíram aí. A gente pode questionar as escolhas anteriores, né? Putz, será que cigarro deveria, não deveria ser permitido? Como é que a gente lida com isso? E o álcool? E aí tem, você pode fazer essa reflexão para milhões de coisas, né? Então, putz, o acesso à arma de fogo, não. Tem milhões de escolhas que a sociedade faz e aqui estamos nós com as escolhas atuais. O que a gente vai fazer daqui para frente? E a ótica do profissional de saúde é essa ótica do impacto na saúde. Então, quando se considera uma abertura, um acesso mais fácil a determinada droga, que tem um reconhecido potencial de causar dano à saúde, a gente precisa deixar isso muito claro para a população, né? Agora, é um dano maior ou menor do que tal e tal? É uma discussão, a meu ver, errada, né? O fato é, o que nós vamos fazer com essa substância, que nesse momento é uma substância em que o acesso, ele não é um acesso, digamos, facilitado, assim, do ponto de vista legal, né? E o que seria o preço de facilitar o acesso? Acho que essa é a grande questão. Essa comparação com o cigarro é de menor importância, porque o cigarro tem os seus problemas, o álcool tem os seus problemas, mas você pode fazer isso e falar sobre várias coisas, né? Mas, especificamente, o uso de maconha tem essas complicações e o uso é especificamente danoso para o cérebro em desenvolvimento. Então, já tem vários estudos no cérebro, né? Alterações na formação nesse período de desenvolvimento, a conectividade cerebral, as conexões entre as várias áreas do cérebro. Ficam diferentes. E, fora a questão de aumentar o risco de esquizofrenia, a gente estava falando do impacto ao longo da vida, né? Em quem tem esquizofrenia e continua usando a maconha, a pessoa vai ter mais crises, vai ter mais impacto no funcionamento, vai ter mais internações, vai ser um tratamento muito mais complexo, com muito mais impacto na vida daquela pessoa e daquela família. Fora o impacto na esquizofrenia do uso de maconha, você tem que lembrar que em torno de 10% das pessoas que utilizam maconha vão desenvolver dependência dessa substância. Então, não vai ser um uso reacreativo, vai ser um uso muito intenso, continuado, e que por si só, ainda que não haja um desenvolvimento de um quadro psicótico, vai produzir impacto no funcionamento daquela pessoa. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, e, a meu ver, essa comparação com outras substâncias foge ao ponto. Essa é uma substância com esses potenciais prejuízos à saúde da população, e isso precisa ficar muito claro. Muito obrigado, doutor Elson. Doutora Verônica, lá pelo YouTube, o Marcelo Esteves, ele está perguntando se esquizofrenia tem cura. Esquizofrenia, assim como grande parte dos transtornos mentais, a gente fala que tem tratamento, né? A gente tem hoje várias medicações que a gente chama de antipsicóticos, né? Que são medicações que controlam os sintomas da doença, e quanto mais precoce é realizado esse tratamento, melhor a evolução desse quadro. Então, se um paciente, ele começa um quadro e inicialmente já inicia esse tratamento, as chances dele ter mais crises, as chances dele ter menos problemas ao longo da vida, desde que ele mantenha o tratamento, ele pode ter uma vida, uma qualidade de vida muito melhor, né? Como o doutor Elson falou, se usar maconha associado, isso vai acabar piorando muito mais esse tratamento, piorar essa qualidade de vida, piorar os sintomas. Então, esquizofrenia não tem cura, mas tem tratamento. Então, é possível, desde que se faça o tratamento adequado, que isso se mantenha, que se tenha uma melhor qualidade de vida. E eu acho que é isso, né? Tem tratamento. Ok, muito obrigado, doutora. Voltando ali com o doutor Elson. Próxima pergunta, doutor, vem do nosso Instagram. Quem fez foi Adriana Renovato. Ela perguntou se o óleo de canábis é aprovado cientificamente para tratar doenças psiquiátricas? Eu acho que esse é o outro lado da história, né? A maconha, o canábis, tem centenas de substâncias com potencial biológico, né? E normalmente a gente fala das três mais famosas, né? Ou das duas mais famosas, o THC, que tem o efeito de produzir sintomas, alteração da percepção de realidade, o efeito do barato ali, né? E é a molécula que vai aumentar predominantemente o risco de transtornos mentais. E tem o canabidiol, que parece ter um efeito diferente, quase como um antídoto aí para o que o THC faz, né? Então, o canabidiol já tem alguns estudos mostrando algum efeito para sintomas ansiosos, há alguns estudos sugerindo talvez algum impacto em sintomas negativos da esquizofrenia, e tem também a utilização aí mais ampla, assim, né? De substâncias, produtos que têm THC também, para aumentar o apetite em doenças que cursam com uma caquexia, uma perda de peso, um emagrecimento enorme, ou então muita náusea, né? E também fica famosa a questão da epilepsia refratária. Agora, a grande questão é o seguinte, né? Essa discussão parece... a discussão de cânabis medicinal, isso parece um cavalo de troia para facilitar a comercialização, a legalização da comercialização de cânabis, né? Porque uma discussão mais séria, né? Ela ocorre com muito menos polêmica. Por exemplo, o captopril, o remédio para pressão, vem do veneno de jararaca. O veneno de jararaca é perigoso, mas uma adaptação daquilo, uma purificação, seleção de uma substância que tenha um potencial biológico benéfico, isso pode acontecer. A medicina está cheia desses exemplos, né? E não há por que a gente imaginar que com a maconha não possa também a gente fazer esse caminho científico. Agora, nesse momento, tem muito mais agitação a respeito do que dados científicos. Quando a gente fala de evidência científica, você tem vários níveis diferentes de evidência. Então, você tem lá a opinião da pessoa, do especialista, você tem estudos animais, você tem estudos, relatos de casos, você tem série de casos, você tem estudos que não são, que são retrospectivos, e você tem a principal ferramenta, são os ensaios clínicos randomizados, ou seja, duplos cegos e randomizados. Quer dizer, ninguém sabe quem está tomando o placebo, quem está tomando a substância. E esses grandes estudos, eles ainda não estão disponíveis para que a gente possa afirmar, ter uma segurança maior do uso dessas substâncias. Isso não quer dizer que no futuro a gente não possa ter mais informações. Mas fato é que, nesse momento, essa discussão parece precoce, parece muito mais uma maneira, um cavalo de Troia, para que a sociedade fique compelida a aceitar a comercialização de produtos derivados de maconha. Maconha e esquizofrenia, esse é o tema do nosso ABPTV de hoje. Lembrando que não nos responsabilizamos por respostas que são dadas no chat, onde você está colocando as suas perguntas. É importante verificar o título de especialista dos nossos convidados sempre. Todos os nossos convidados que participam aqui do nosso ABPTV tem RQE, ou título de especialista. Bom, para você que está acompanhando a nossa live no YouTube, no Facebook, no Instagram, curta, compartilhe. Se você estiver no Instagram, clica nesse coraçãozinho que tem aqui embaixo, no cantinho direito da tela. Clica ali para aumentar o nosso engajamento, para a gente chegar, alcançar ainda mais pessoas. Agora são 20 horas e 53 minutos. É hora de saber o que é destaque no nosso Semana ABP. Associado, fique em dia com a ABP até o dia 28 de fevereiro e aproveite as condições especiais de pagamento. Você pode parcelar o valor em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou garantir 5% de desconto no boleto bancário. Mais informações em abp.org.br barra anuidade. Atenção, médico-psiquiatra. Você tem residência médica ou título de especialista e ainda não possui o RQE? Aproveite a campanha de gratuidade do CFM e faça o seu registro. Mais informações em portal.cfm.org.br Quer ter a sua assinatura no 40º Congresso Brasileiro de Psiquiatria? Você pode enviar suas sugestões de cursos, mesas redondas, laudos psiquiátricos e outras modalidades. Acesse cbpabp.org.br e participe. De volta com o nosso debate ao vivo. Agora às 20 horas e 54 minutos. Recebemos aqui a participação do nosso presidente da ABP, doutor Antônio Geraldo, sempre participando aqui do nosso ABP TV. O doutor escreveu aqui algo muito importante. Ele está lembrando que não há nenhuma agência nacional de nenhum país que aprova o uso de nenhum canabinoide para tratamento de doença psiquiátrica. Nenhum canabinoide tem aprovação para tratamento de qualquer doença psiquiátrica. O recado aqui do doutor Antônio Geraldo. Deixa eu ir lá com a doutora Verônica. Doutora Verônica, fique à vontade caso queira complementar aqui essa colocação do nosso presidente doutor Antônio. E também já queria te passar uma pergunta aqui do Pedro Lopes, ele enviou lá pelo nosso Instagram a seguinte questão. Normalmente, a maconha é consumida com álcool e outras drogas paralelas. Como esse aglomerado de substâncias afetam e quais os prejuízos causados? Boa noite, doutor Geraldo. Antônio Geraldo. Então, eu até ia complementar mesmo falando exatamente isso que ele falou. Tem um estudo recente que fala exatamente isso. Apesar de terem vários estudos falando, não tem nada com evidência que a gente possa falar assim, eu vou usar dentro da psiquiatria. Não tem nenhum transtorno psiquiátrico que tenha evidência para ser tratado com carabidiol, enfim. em relação ao uso de maconha junto com outras substâncias. Acaba que potencializa os efeitos deletérios da maconha e como o doutor Elson falou, cada droga vai ter os seus problemas. O álcool tem os seus problemas e aí acaba dificultando até mesmo o tratamento da dependência da maconha. pode acabar intensificando os sintomas psicóticos. Ele falou da maconha e do cigarro, também não. Ele falou do álcool, né? Desculpa. A pergunta do Pedro, ele falou álcool e outras drogas paralelas, isso. Só álcool, né? Enfim. O álcool acaba sendo porta de entrada para muitas drogas, muita gente fala que é a maconha, mas às vezes acaba sendo o álcool e acaba facilitando para que acabe usando o uso de maconha. O álcool é uma droga lícita, mas que deveria ser revisto em alguns aspectos. No Brasil, por exemplo, não deveria estar tão disponível principalmente para menores de 18 anos, apesar de ser proibido, está disponível e a gente sabe como a maconha causa prejuízos neuronais, né? A gente fala que queima neurônio, né? O uso do álcool também pode acabar, a gente sabe que o álcool ele não desencadeia quadros psicóticos, a gente viu já, quadros psicóticos não, não tem estudos que falem que ele tem essa relação tão intensa em relação à maconha, né? A esquizofrenia igual a maconha, mas a gente sabe que ele pode acabar desencadeando outros quadros psiquiátricos, né? Evoluindo para outros quadros. Ok, muito obrigado doutora Verônica, deixa eu voltar ali com o doutor Elson, doutor Elson, não sei se o senhor conseguiu ouvir daí a colocação aqui enviada pelo nosso presidente doutor Antônio Geraldo, queria que o senhor comentasse sobre o assunto aqui, né? Ele disse que nenhum canabinoide tem aprovação para tratamento de qualquer doença psiquiátrica e ele complementou aqui também dizendo que existem estudos em andamento, mas nada que justifique usar esses produtos para tratar doenças psiquiátricas. É, eu acho que o doutor Antônio Geraldo com a autoridade ali que lhe compete, ele foi mais direto ao ponto, é exatamente isso, né? Eu acho que quando alguém como eu que está, enfim, na prática clínica e na academia, às vezes a gente vai falando de um jeito mais político ali, né? Mas de fato é isso, né? Você, a mensagem geral e mais clara e resumida é essa que o doutor Antônio Geraldo acabou de passar. Não tem nenhuma aprovação em nenhuma agência regulatória, não há nenhum estudo que forneça dados custos a respeito desse, dessa eficácia para qualquer transtorno mental. Então, isso, isso é interessante de ter muito claro, como é que vai ser daqui cinco anos, dez anos, não sei, mas talvez algo que precisa ficar muito, que a gente precisa ficar muito atento é que quando se constrói um interesse financeiro e econômico por trás da possibilidade de uma determinada substância fazer efeito, há sempre muito lobby em vários lugares, inclusive na imprensa, para que informações sobre aquelas substâncias sejam veiculadas. Então, isso a gente vê muito mais frequentemente no mercado de produtos naturais, assim, de repente surge uma substância que é, nossa, essa aqui vai resolver todos os problemas do universo e dali a pouco está todo mundo comprando, usando, girando bilhões de reais ali, uma substância que depois, dali cinco anos, tem ninguém falando. existe uma chance disso acontecer com essa onda de utilização, por exemplo, de canabidiol para os transtornos mentais. Inclusive, muitas vezes, pessoas que não são psiquiatras ou não têm experiência com dados, em analisar estudos em seres humanos ou os dados que guiam a nossa escolha de tratamentos em medicina, tiver pessoas extrapolando dados de estudos animais ou de estudos experimentais como se aquilo fosse uma comprovação da utilidade daquela medicação. Veja, de cada uma molécula que funciona em animais em laboratório, de cada 10 mil moléculas que funcionam em animais em laboratório, apenas uma vai se mostrar segura e eficaz e vai ser comercializada para humanos. então, acho que a gente precisa ter isso muito em mente, todo mundo quer que tenha um tratamento inovador e que produza um resultado enorme para autismo, para esquizofrenia, para todos os transtornos mentais, enfim, doenças graves, mas isso não pode alterar a nossa capacidade de julgamento, e as instituições médicas, então o professor Antônio Geraldo, presidente da ABP, tem essa função importante, os psiquiatras têm essa função importante, e falam assim, não, peraí, vamos esquecer essa onda e essa moda e vamos ver o que que efetivamente está regulamentado, o que que tem dados científicos, esse é um papel muitas vezes inglório, porque isso não pode não trazer muitos amigos aí, na imprensa e tal, mas fato é que essa é o papel de uma instituição médica séria. Muito obrigado, doutor Elson, doutora Verônica, vamos aqui para mais uma questão, essa aqui veio lá do YouTube, é da Maria Eduarda Pires, ela pergunta quais os principais sintomas de esquizofrenia? Maria Eduarda, né? Boa noite, Maria Eduarda. Bom, entre os principais sintomas da esquizofrenia, tem algo que a gente chama de delírio, que é uma alteração do pensamento, a pessoa às vezes pensa que é perseguida, ou pode ter alucinação, que é uma alteração que a gente chama da sensopercepção, o que é essa alteração? A pessoa, na maioria dos casos, tem alteração que a gente chama de alucinação auditiva, então ela ouve vozes, ouve ruídos, né, que é o mais comum, mas pode ter outras alterações na sensopercepção, que a gente chama de alucinação tátil, alucinação gustativa, e por aí vai, mas o mais comum é auditiva. pode ter fala desorganizada, comportamento que a gente chama de desorganizado, por exemplo, juntar lixo em casa, a gente pode ter, a gente pode ter, não, o paciente pode ter sintomas que a gente chama de sintomas negativos, que é ficar mais calado, ter um prejuízo cognitivo, e isso tem que durar pelo menos um mês para a gente fazer diagnóstico de esquizofrenia, se a gente for seguir os critérios do que a gente chama de SM5, né, que é o manual diagnóstico de doenças mentais, tem que ter pelo menos seis meses de sintomas, e basicamente é isso, né, então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, esses são os principais sintomas. Antigamente a gente falava, tem que ter delírios bizarros, ou seja, delírios que são muito diferentes, hoje a gente não é necessário que tenha esse tipo de sintoma. Quando a gente, quando começa numa fase mais precoce, né, numa criança, numa adolescente, a evolução costuma ser pior, né, a gente chama isso de pior prognóstico, ela evolui de uma forma mais ruim, com muito mais prejuízo, né, a cada crise acaba tendo prejuízos cognitivos, né, começa, às vezes, alguém que tem um cognitivo um pouco melhor, e isso vai a cada crise piorando. Por isso, a necessidade do tratamento precoce também. Quanto mais cedo você inicia o tratamento e tenta manter esse tratamento, melhor esse paciente vai evoluir. Ok, muito obrigado, doutora Verônica, doutor Elson. Pelo Facebook, o José Luiz, na verdade, a Cláudia, primeiro, a Cláudia, lá pelo Facebook, ela está perguntando quais transtornos psiquiátricos que a maconha pode causar além da esquizofrenia. está sem seu áudio, doutor Elson. Verifica se o senhor não fechou o áudio aí para a gente. Agora sim, pode falar. Agora está funcionando. Então, o que eu, basicamente, a informação é assim, maconha é um péssimo companheiro para o cérebro. A gente não tem dados tão robustos para outros transtornos mentais em termos de causalidade, mas a gente sabe que o uso concomitante de maconha piora o desfecho de praticamente todos os transtornos mentais. E dificulta o tratamento, aumenta os episódios de crise, de internações. Então, isso acontece para vários transtornos mentais. Agora, você pode me dizer assim, peraí, mas isso é a maconha que está produzindo isso ou porque a pessoa tem, a pessoa que tem depressão, por exemplo, e tem dependência de maconha, o cérebro já, a priori, ele já era um cérebro com alguns problemas? É só uma pergunta que a gente não sabe responder ao certo. mas na prática, o uso de maconha concomitante de qualquer transtorno mental piora o prognóstico. E tem outro aspecto também do ponto de vista de prevenção. Cada vez mais na psiquiatria, a gente pensa em estratégias de prevenção, o que dá para fazer tanto no âmbito populacional para a população inteira porque vai trazer benefícios e vai reduzir a chance de doenças mentais, ou então, você pega uma população específica que tem algum fator de risco e você, o que dá para você fazer naquela população? Então, pensa a seguinte situação, um jovem de 15 anos que está ansioso e começou a ter sintomas de depressão na escola, mas não é um quadro claro de depressão, são alguns sintomas leves que não configuram o diagnóstico, por exemplo. E aí, você quer pensar, o que dá para fazer para que esse jovem não desenvolva um transtorno mental muito em breve? Então, você pode pensar várias coisas, entre elas, talvez uma das principais ou a principal é prevenir o uso de maconha e outras drogas, pelo impacto deletério que isso pode ter na evolução daqueles sintomas. Então, o que a gente tem de mais estabelecido da maconha produzindo mais diretamente, aumentando o risco mais diretamente do desenvolvimento de um transtorno mental é para a esquizofrenia e para transtornos psicóticos, mas os malefícios do uso concomitante, isso a gente tem em todos os transtornos mentais. Ok, muito obrigado, doutor Elson. Bom, 21 horas e 8 minutos, aproveitando aqui para agradecer pela altíssima audiência na edição de hoje do ABP TV, para você que está aqui pela primeira vez, o ABP TV acontece todas as terças-feiras, às 20h30, ao vivo, acompanhe, inscreva-se no nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook e siga o perfil da ABP lá no Instagram para você acompanhar todas as nossas transmissões ao vivo. Bom, seguindo aqui com a doutora Verônica, doutora Verônica, a Maria Eduarda, ela mandou mais uma questão, vou repassar para a senhora, ela escreveu assim, conheço muitos que utilizam cannabis e não apresentam sintomas de esquizofrenia, por que alguns desenvolvem a doença e outros não? Essa é uma das grandes perguntas, né, como a gente falou, a maconha, ela não causa, ela interage com alguns fatores genéticos, fatores ambientais e a gente sabe hoje que alguns fatores genéticos podem favorecer para que essa pessoa desenvolva um quadro de esquizofrenia. A gente não tem essa resposta muito clara, mas por que que determinada pessoa usa e ela não desenvolve? Eu não tenho essa resposta, mas o que a gente sabe que tem vários estudos que algumas alterações genéticas favorecem para que essa pessoa desenvolva, né, então, talvez esteja aí uma das respostas que a gente precisaria, tá? Só complementar uma questão até que o doutor falou, né, achei bastante interessante em relação à prevenção, o que a gente sabe hoje é que o estigma e o preconceito, ele, aos doentes mentais, e aí eu falo de uma forma geral, ele vem da percepção de que a prevenção e o tratamento não existem ou não são viáveis, e aí, quanto maior o estigma, quanto maior o preconceito, menor a busca ao tratamento, menor a busca por prevenção, e eu acho que essa é uma, é algo que a gente tem que estar sempre falando, né, eu acho que uma das campanhas da BP esse ano é justamente contra a psicofobia, e eu acho que tem que, não é só a psicofobia contra outros transtornos alimentares, como a esquizofrenia, a dependência química também é um transtorno mental, que também merece tratamento, que tem que ser tratamento de forma adequada. Isso. Muito obrigado, doutora. Doutor Elson, próxima questão aqui é do José Luiz, ele pergunta se a pessoa com um transtorno de ansiedade generalizada pode se fundir com esquizofrenia. É uma pergunta interessante, porque frequentemente os sintomas ansiedade, ou seja, você ficar tenso a maior parte do tempo, com a sensação de que alguma coisa ruim pode acontecer, eles frequentemente acontecem na pessoa que tem esquizofrenia também, em vários momentos, seja no momento de crise, aí está muito mais relacionado às alterações de percepção da realidade, mas mesmo fora de crise, esses sintomas ansiosos, essa tensão, essa dificuldade de relaxar, preocupação excessiva sem um motivo muito claro, isso pode acontecer não necessariamente configurando um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado. Agora, alguém, o que é muito comum acontecer é que os transtornos mentais, os sintomas dos transtornos mentais frequentemente começam na adolescência, e os primeiros sintomas são sintomas mais inespecíficos, por exemplo, pode ser uma manifestação de sintomas de ansiedade, né, e aí, se você acompanhar aquela pessoa ao longo do tempo, uma pequena parcela dessas pessoas que começaram com esse quadro ansioso, pode mais pra frente manifestar uma outra doença mental, seja depressão, seja esquizofrenia, seja transtorno bipolar, a gente, é, é como se aqueles sintomas iniciais fossem o começo do caminho da pessoa no seu adoecimento, né, então isso, isso pode acontecer, não é necessariamente fundir, né, mas assim, sintomas ansiosos podem acontecer na esquizofrenia como parte dos sintomas de esquizofrenia mesmo, né, e também um transtorno de ansiedade pode ocorrer junto, isso efetivamente pode acontecer nos pacientes. Ok, doutor, obrigado, doutora Verônica, lá pelo nosso Instagram, a Helena Ferreira, ela está querendo saber se as drogas sintéticas também podem influenciar este diagnóstico. Existe maconha sintética também, né, por exemplo, como o doutor Elcio falou, é dose dependente, então uma maconha sintética, por exemplo, ela vai ter uma dose muito mais potente, um THC muito mais potente e acabar favorecendo esse, aumentando o risco de desenvolver uma esquizofrenia. As outras drogas sintéticas, e hoje em dia tem sido evoluído, né, desenvolvida várias, né, elas acabam, tem um risco maior de desenvolver sintomas psicóticos induzidos por substância, que a gente fala, igual o doutor Elcio falou, é algo mais limitado, não tem uma relação tão estudada, tão perceptível em relação à esquizofrenia em si, né, ela pode acabar desenvolvendo, às vezes, um sintoma psicótico induzido por substância, e posteriormente, às vezes, essa pessoa já tem uma tendência a desenvolver um quadro de esquizofrenia e, mais posteriormente, acabar evoluindo. Ok, doutora Verônica, doutor Elson, a pergunta agora é do Marcelo Esteves, ele enviou a pergunta lá pelo YouTube, a maconha afeta a memória de curto prazo? É permanente? Esse é um dos grandes prejuízos aí do uso da maconha, né, então, a gente falou do aumento de risco de um quadro psicótico, a gente falou de dependência de maconha, desenvolver dependência de maconha, veja, 10% das pessoas que usam maconha vão desenvolver dependência daquela substância, isso implica num uso que vai ser muito mais intenso e vai prejudicar a qualidade de vida da pessoa e o funcionamento, né, aquele uso passa a ser uma parte central da vida da pessoa prejudicando todo o resto. Então, 10% das pessoas vão ter isso. mas tem alguns prejuízos que não necessariamente configuram um diagnóstico, né, então, a questão da memória e mais amplamente do funcionamento cognitivo, né, sabe que o nosso cérebro é o órgão mais complexo do corpo, né, ele é muito, ele é muito eficiente e ele demanda muito do nosso corpo, justamente porque tá rodando nele um software também ultra, mega sofisticado que é a nossa mente e o que a nossa mente faz fica muito prejudicada pelo uso de maconha, né, então, a memória, a atenção, processamento de informações auditivas, né, a velocidade de processamento, tudo isso fica, e mais amplamente uma coisa que a gente chama de função executiva, né, a capacidade de ter um objetivo, planejar, monitorar as suas ações e chegar naquele objetivo, né, isso tudo fica prejudicado pela maconha, tem alguns estudos que mostram que você tem uma redução aí até de 5 a 10 pontos de QI, que pode ser a diferença de você ser um aluno, entre você ser o melhor aluno da turma e ser um aluno lá mais pra rabeira, por exemplo, né, então é um prejuízo do ponto de vista cognitivo muito grande. Agora, ele é permanente ou é temporário? Isso é um ponto ainda em debate, os dados ainda são incipientes, ao que tudo indica, várias das alterações, elas não se mantêm depois de 5 anos após a interrupção do uso, mas pode ter algumas funções que permanecem comprometidas. Doutora Verônica, a Marisa, Marisa Freitas, lá do nosso Instagram, ela quer saber se a esquizofrenia é uma doença genética. Boa noite, Marisa. Como o doutor Elcio falou no começo, a esquizofrenia é uma doença que tem múltiplos fatores, né, a gente sabe que um deles é o fator genético, então quando tem histórico familiar aumenta as chances de esquizofrenia, além de outras questões ambientais, questões relacionadas à gestação, questões relacionadas à alimentação, então, questões relacionadas próprios fatores próprios fatores ambientais, entre outros, mas o principal é o genético, mas não é só ele, é multifatorial. Ok, doutora Verônica, muito obrigado. Voltando lá com o doutor Elson, doutor Elson, gostaria de saber se a prevalência da esquizofrenia é maior em homens ou mulheres? A prevalência de esquizofrenia ela é maior em homens, né, é uma doença que é um pouco mais frequente em homens do que em mulheres, a esquizofrenia frequentemente se inicia na adolescência ou na adolescência A conexão com o doutor Elson deu uma falhada, deixa eu voltar lá com a doutora Verônica então, doutora Verônica responde essa para a gente por favor, se a prevalência da esquizofrenia é maior em homens ou mulheres? Então, depende da idade, né, é, a, a, em homens ela costuma acontecer de uma forma mais precoce entre 18 e 25 anos em mulheres entre 25 e 35 anos é quando costuma ter uma maior prevalência então, nessa faixa etária em homens costuma ser duas vezes mais do que em mulheres isso acaba sendo invertido quando a gente fala em pessoas acima de 50 anos porque em torno de 3 a 10% das mulheres que vão desenvolver o quadro de esquizofrenia acabam desenvolvendo só depois da menopausa então, como a gente sabe que muitos começam nessa fase precoce inicialmente ela tem uma maior prevalência em homens e aí depois da menopausa acaba tendo uma maior prevalência em mulheres uma coisa interessante só para complementar que a grande parte dos estudos existem estudos que fizeram igualmente em relação a esquizofrenia e maconha existem alguns estudos que fizeram igualmente 50% homens 50% mulheres mas a grande maioria dos estudos foram feitos em homens então, seria interessante mais estudos para ver qual o impacto também nas mulheres a gente sabe que existe tanto quanto nos homens mas como ela costuma ter uma manifestação mais tardia em relação aos homens a gente não sabe quanto é esse impacto quando a gente for comparar com os homens que a maioria dos estudos está entre eles sobre eles Doutor Elson está de volta na conexão Doutor Elson está me ouvindo? Acho que sim Perfeito estamos te ouvindo também Doutor a Doutora Verônica já respondeu a questão anterior se o senhor quiser complementar com algo mais fique à vontade mas deixa eu já fazer aqui uma próxima pergunta eu queria saber como que os familiares dos pacientes de esquizofrenia e que fazem uso de maconha podem lidar com essa situação o que eles podem fazer para ajudar? Eu queria só para realmente a conexão do Doutor Elson está ruim vamos seguir então com a Doutora Verônica Doutora Verônica gostaria que eu repetisse a pergunta? não então você quer saber a pergunta é o que os familiares podem fazer isso para ajudar a forma como a gente sabe que para todos os transtornos mentais é buscar tratamento a gente não consegue tratar uma dependência química em um paciente esquizofrênico se o transtorno de base ou seja a esquizofrenia não estiver estável na maioria dos casos há uma necessidade de tratamento multiprofissional então tem que ter além do psiquiatra acompanhamento psicólogo em alguns casos terapia ocupacional em casos mais graves caso o paciente esteja muito instável há necessidade de internação em leito psiquiátrico até que haja uma estabilidade não existe uma medicação específica para tratamento da dependência de maconha então há uma necessidade de um suporte familiar a família tem que estar muito engajada nesse tratamento tem que haver um acompanhamento da família também porque muitas vezes há uma uma codependência ali em alguns casos de dependência e há uma dificuldade de lidar com aquela dependência eu vejo às vezes alguns casos de paciente usar maconha e o familiar acabar fornecendo para que o o paciente não fique irritado ou ansioso isso pode acabar piorando o quadro dele piorando a evolução dele pode segurar um pouquinho ah eu não dou conta de lidar com essa irritabilidade com essa ansiedade pela maconha dentro de casa então procura um local onde possa ser atendido de uma forma multiprofissional eu acho que eu estou de volta aqui está de volta doutor Elson fique à vontade posso posso complementar não peço desculpas problemas da tecnologia mas quando você tem o uso de maconha e um transtorno mental junto nesse caso a esquizofrenia o tratamento fica mais complexo e até difícil assim porque não necessariamente o médico o psiquiatra que é é o tratamento disso não necessariamente ele vai saber para a dependência química e também o contrário não necessariamente a pessoa que é especialista em dependência química vai ter uma 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 experiência tão grande assim com a esquizofrenia isso fica mais evidente ainda no serviço público né o paciente que tem esquizofrenia e tem dependência de substância dependência de maconha vai para o serviço que é de psiquiatria geral por exemplo CAPS geral e eles não querem atender vai para o CAPS álcool e drogas e lá não quer atender porque tem esquizofrenia isso é só uma uma manifestação do quão complexo isso fica essa comorbidade de esquizofrenia e dependência de maconha né e o que que a família pode fazer basicamente é buscar um acompanhamento multiprofissional para dependência de substâncias é e isso é extremamente ok doutor Elson muito obrigado bom aproveitando esse momento para agradecer em nome do doutor Antônio Geraldo doutor Antônio Geraldo está aqui mandando um agradecimento especial a doutora Verônica ao doutor Elson que estão aqui voluntariamente participando do ABPTV de hoje estamos com uma alta participação uma alta audiência nesse tema nesse programa de hoje quero novamente agradecê-los estamos aqui já nos momentos finais mas eu ainda tenho uma questão aqui para a doutora Verônica doutora Verônica muitas vezes o paciente não aceita a doença mental e não faz o tratamento adequado essas pessoas tem mais chance de fazer uso de substâncias ilícitas por quê? eu acho que entra naquilo que eu falei lá atrás não achar que aquilo que ele está usando vai ser prejudicial e a questão do estigma e do preconceito então eu não aceito a minha doença eu não aceito que aquilo é uma doença e aí como eu não acho que aquilo tenha tratamento eu não acho que aquilo tenha uma prevenção eu vou buscar uma forma de aliviar aquilo que eu estou sentindo e a droga querendo ou não ela alivia de uma forma imediata eu costumo brincar que ninguém vicia em alface porque não dá aquele prazer as pessoas viciam em drogas em substâncias que vão lhe dar um prazer imediato o problema é que isso não se mantém e os danos que isso causam a médio e longo prazo algumas drogas a curto prazo mesmo então a questão de não buscar tratamento vem com essa lei do preconceito de não buscar de não se aceitar e aceitar que aquilo que ela está sentindo é algo que pode ser algum transtorno mental então ela não busca o tratamento mas precisa de aliviar aqueles sintomas acaba procurando drogas não só ilícitas como álcool cigarro a gente sabe que muitas pessoas ansiosas usam cigarro pra aliviar quando poderiam estar tratando essa ansiedade muitas pessoas fóbicas por exemplo que tem fobia social que não gostam de falar em público ou que tem também muita ansiedade acabam usando o álcool pra tentar aliviar e consequentemente acabam evoluindo pra uma dependência a gente fala que o álcool é o ansiolídico mais usado e aí que acaba evoluindo pras dependências e as drogas por aí vai ok doutora Verônica muito obrigado bom reta final do nosso ABPTV doutor Elson gostaria das suas considerações finais sobre o nosso tema de hoje sobre a sua participação infelizmente a conexão do doutor Elson travou vamos ver se volta enquanto isso considerações finais com a doutora Verônica doutora fique à vontade eu queria novamente agradecer a ABP pelo convite essa oportunidade ao doutor Antônio Geraldo que sempre muito disponível sempre muito disposto a melhorar a psiquiatria ele está sempre buscando ideias em relação a isso e focar que a maconha ela não é inofensiva doenças psicóticas elas ocorrem mais frequentemente em usuários de cannabis de maconha quando comparado a outras pessoas que não usam pessoas com esquizofrenia que usam maconha vão ter uma pior evolução e aí e é isso e assim lembrar sempre que ela não como eu disse ela não é inofensiva com a legalização em alguns locais a gente acaba vendo um aumento de transtorno psicótico que acaba sendo um campo de estudos infelizmente porque acaba aumentando os quadros psicóticos enfim e o preconceito a gente tem que combater sempre muitíssimo obrigado doutora Verônica pela sua participação uma boa noite e até a próxima doutor Elson vamos ver se a gente consegue te ouvir suas considerações finais por favor olha queria mais uma vez também agradecer o convite e todo esse esforço que a ABP faz para fornecer informações de qualidade para as pessoas para a população e também cumprimentar a doutora Verônica por essa participação brilhante aqui nesse encontro mais uma vez dizendo que é muito importante buscar informações de fontes confiáveis sobre os temas e esse é um desses temas polêmicos com opiniões raivosas todo mundo cheio de razão vamos olhar os dados considerar corretamente o que está acontecendo do ponto de vista científico então essa é a mensagem principal que eu queria deixar muitíssimo obrigado doutor Elson pela sua participação pela excelente participação doutor Elson doutora Verônica na edição de hoje obrigado também a você que acompanhou a edição de hoje que participou obrigado pela sua grande audiência estaremos de volta na próxima terça-feira às 20h30 ao vivo boa noite Música Música Legenda Adriana Zanotto